Olá, sou Francisco Velasquez, professor aqui na DJ Band EMC São Paulo. Hoje vou mostrar para vocês uma dica simples, porém bem legal para quem quer aprender a usar acordes para a música house. Se você está criando música house e às vezes os seus acordes não batem bem com a ideia que você está procurando, provavelmente seja porque você não sabe estender o acorde da forma que eu vou mostrar para você. Estender esse acorde vai fazer com que você alcance essa sonoridade das músicas house que você escuta. Bom, eu tenho aqui uma estrutura de música house, onde eu já criei minha bateria, composta por um kick, pelos hats e por uma percussão, toda uma estrutura bem house, bem orgânico. Eu já fiz um baixo, para o que eu peguei, um baixo do Contact, que tem baixos fantásticos no Complete 11, dentro do Contact eu tenho sons de qualquer tipo, desde ferramentas de vento, de corda, enfim, vale a pena dar uma olhada porque realmente o Complete 11 é um pacote de som fantástico para qualquer estilo de música. Aí eu tenho uma estrutura rítmica bem house, onde já estava tendo minha bateria, meu baixo. Eu fiz um string também, que eu ressampleei, gravei do Complete 11 também, que estaria soando assim. Ok, já com sidechain, acompanhando toda essa estrutura rítmica. Ok, chegando nesse ponto, eu gostaria de agregar aqueles acordes de música house. Porém, se o acorde não está bem montado, não vai soar como os acordes de música house, porque os acordes de música house se fazem extendidos, ok? O piano que eu vou tocar, eu vou usar também, dentro do Contact, eu vou usar um Scurvy Mark, que está dentro do que seriam os teclados clássicos, né, que servem muito bem para fazer esse estilo de house e house, né? E eu vou mostrar para vocês quais são as posições comunes que se podem usar e qual é realmente a posição correta. A nota que vamos partir é a tônica, a música está em Mi menor. Então, o andamento desse acorde que eu quero seria esse daqui. Por enquanto, estou tocando só uma nota. Se eu quero criar um acorde, para criar isso daqui, o acorde mínimo que eu posso criar é um acorde chamado tríade, o acorde criado com três notas. A tônica, e agregamos a terça e a quinta da escala. A sonoridade desse acorde seria assim. Automaticamente, o som fica muito mais preenchido, porque estamos agregando duas notas à nota que estava soando antes. Esse é o poder dos acordes. Porém, quando fazemos música house, a gente precisa colocar mais duas notas. Normalmente, a música house agrega o que seria a sétima e a nona dentro do nosso acorde. Assim, o acorde vai soar muito mais completo e com esse sabor de acordes de música house que a gente escuta nas músicas que a gente gosta. A sonoridade desse acorde, junto com o resto, seria assim. Para acabar, sempre é bom que a gente coloque o terceiro e quinto grau desse acorde, uma oitava por cima, para extender um pouco mais ainda a sonoridade desse acorde e criar uma abertura maior no som. O nosso acorde final para essa estrutura de house vai ser esse daqui, com o terceiro e o quinto grau, uma oitava por cima e agregando um sétimo e uma nona. O som desse acorde vai ser assim. Como vocês veem, a gente tem uma sonoridade muito mais com cara de house music. Essa foi a dica para vocês para criar acordes extendidos e com um posicionamento das notas muito mais coerente para alcançar a sonoridade que a gente procura. Lembrando para você que na descrição do vídeo você tem informação sobre esse curso de teoria musical, onde você aprende esses fundamentos de música para criar ritmos, harmonias e melodias, e outros cursos que a gente oferece para você voltados à produção de música eletrônica. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti